Fala galera aqui é Semi Spark de novo com mais recrutamento de jogadores de Nazuma Eleven 3 de Ogre e hoje eu fiz uma mini vinhentinha só pra embelezar mais e deixar os vídeos mais legais e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que pega o desalmado, então eu soltei a vinheta então voltando aqui de novo vou mostrar agora pra vocês como é que pega o desalmado certos jogadores precisam de... não é bem um código é tipo como se fosse uma frase que eles perguntam e você tem que escrever geralmente muitas pessoas não sabem então um exemplo desses jogadores que precisam dessas palavras um deles é o desalmado então eu vou começar aqui o vídeo bom, vocês vão lá no estágio do... no campo que fica a escola do Tsunami e se ele não aparecesse ficam voltando... saindo e voltando toda hora que uma hora ele aparece bom, você fala com ele aí começa a digitar o código, né e se pelo menos um dessas tiver... uma letrinha dessas tiver errado o código que você usa vai ter errado, então vocês vão ter que começar tudo de novo então qualquer coisa vocês pausam na hora de... na hora de... de... que for escrever pra não ter o erro de voltar toda hora e reescrever toda hora que chega uma hora que fica chato, né e aí esses não precisam de batalha, é só escrever o código que quando... que depois que escrever o código ele vem automaticamente pra equipe se eu não me engano acho que tem mais duas vezes ainda pra poder escrever desculpa a demora aí pra... por causa... as letras mas eu tava... eu tinha me enganado no... nas palavras aí mas... depois eu... fiz de novo bom... aproveitando esse tempo que... que eu escrevo aí... é... pra vocês que gostam de gameplays... entre no canal do meu amigo Lucas Gameplay Waterfall muito bom... os gameplay deles... entrem lá... conferirem pra vocês que gostam de vlogs também... entre no canal do meu amigo Pedro Paulo TX... também... ele tá... ele começou a fazer de volta os vlogs dele... muito bom... entre lá... depois nesses dois canais... bom... acho que essa é a última vez aí que precisa escrever as frases... é... depois que você escreve essas... essas frases... só bota ele na sua equipe... ele vai tá live... ele no level 20... só... bota ele na sua equipe... ele vai tá live aí no level 20... e acho que ele tá com uma ou duas técnicas... vou mostrar pra vocês ele já tá com 4 na verdade ele já tá com todos mas se você quiser colocar mais tangos pode colocar até mais 2 né então é isso galera, nesse vídeo só foi pra mostrar mesmo como é que pega o desalmado se vocês tiverem dicas para o próximo vídeo comentem e deixem nos comentários clique em gostei e se inscrevam lá no meu canal então é isso galera vocês partem aqui valeu galera, até o próximo vídeo